A nossa missão na vida não é nós nos tornarmos um ideal imaginário, e sim nós nos tornarmos quem realmente nós somos. E para compartilhar, aprofundar um pouco mais essa reflexão, hoje eu vou comentar a respeito desse livro, que ele originalmente, o nome dele, o título do livro é A Guerra da Arte, mas ele foi traduzido para o português como Limites Internos, de Steve Pressfield. Então, no café de hoje, nós vamos falar como superar os seus Limites Internos. Originalmente, o título do livro é A Guerra da Arte. E por que esse título? Quando você lê, você consegue entender melhor, porque o autor é roteirista e escritor. Então, ele meio que faz uma analogia contra a resistência, que nós precisamos vencer, só que fazendo um paralelo, no caso dele, em especial, a resistência de escrever. Então, no caso, quem é artista, quem tem que, por exemplo, fazer uma pintura, compor uma ópera, uma sinfonia, ou escrever um livro, tem que vencer algumas etapas que ele coloca como resistência. Esse é um livro que, apesar de ele ser um livro pequeno, ele tem reflexões que são muito importantes, muito preciosas. Inclusive, eu deixei na descrição do vídeo um link para você, caso queira se aprofundar mais, ir para um grupo exclusivo do Telegram, no qual toda semana eu estou compartilhando e aprofundando mais essas reflexões. Aqui nesse café, eu escolhi cinco para conversar com vocês agora. Bom, antes de tudo, é importante a gente entender aquela dificuldade que a pessoa já investiu em autoconhecimento, em leituras, cursos, aprofundou, mas muitas vezes ela chega num ponto que ela diz que ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela chega num estado que ela fica meio que paralisada. Então, a resistência é exatamente esse momento, que você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. É quando a resistência, ela se coloca, e ela, diariamente, ela se coloca. E ele faz essa analogia com o seu dia a dia de trabalho criativo. Alguns pontos importantes que eu achei de trazer para esse café, para a gente conversar. Primeiro, quanto mais importante para o seu crescimento, for o seu objetivo, maior resistência você vai encontrar no caminho. Quando é alguma coisa muito simples, você não vai ter resistência nenhuma, absolutamente nenhuma para fazer. Tem uma parte do livro, inclusive, que ele fala, por exemplo, caso você queira fazer algo que realmente vá ter alguma mudança substancial na sua vida, tanto profissional, emocional. Por exemplo, se você vai servir como voluntário lá em Calcutá, no Instituto da Madre Teresa, vai aparecer um monte de empecilhos e resistências para você fazer esse movimento, que é algo que realmente é algo nobre, é algo que é significativo. Mas se porventura for para você fazer uma coisa muito simples, você não vai ter resistência nenhuma de fazer isso. Então, tudo que realmente vale a pena, tudo que realmente vá ter um ganho significativo na nossa vida, a gente encontra muita resistência. E isso vale para a mudança de qualidade de vida, quando a gente busca essa mudança de qualidade de vida, quando a gente empreende um novo projeto, como no caso ele coloca, escrever um livro, um roteiro para o cinema, seja qual for, a resistência ela se impõe, ela se coloca muito fortemente em situações assim. Todas as vezes que for importante, a resistência ela vai aparecer. Dois, você não pode temer a guerra ou se esquivar da batalha devido ao conformismo. Essa é uma outra situação que, dependendo do temperamento, a pessoa pode ter uma postura, mas de se preservar. Ah, não, eu não gosto de guerra, aquela coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência natural e eu procuro trabalhar isso a partir desse olhar de vencer a resistência. Porque quando a gente entende que nós estamos numa batalha assim, uma batalha para vencer os nossos desejos e agir através da vontade, aquela força de vontade, que é aquela força propulsora, é não subestimar as dificuldades, é entender que sim, é uma batalha. Você tem que encarar o seu objetivo como uma batalha, que você precisa se preparar com coragem para enfrentar. E não pura e simplesmente deixa a vida me levar, o universo vai enviar. Não, é uma guerra que você tem que estar preparado e disposto para travar e poder alcançar o seu objetivo. Terceiro, a resistência é alimentada pelo medo de falhar. Esse é um dos pontos principais que a pessoa às vezes se sente travada e é até certo ponto natural esse medo, principalmente quando é algo novo. Só que é importante ressignificar esse medo no seguinte sentido, o que está me prendendo de fazer o movimento que eu preciso fazer em direção à resistência para vencê-la. É medo de me expor e falhar? É medo de ficar constrangida? É o medo de falhar, de errar, de não alcançar, do que as pessoas vão pensar? Caso eu não alcance esse objetivo? É muito importante ter essa clareza porque nesse processo a gente consegue se trabalhar de diversas formas. Não apenas em direção ao objetivo, mas outras questões relacionadas ao nosso próprio ego. Esse apego de proteção do ego que muitas vezes nos deixa muito aquém de realizar os nossos objetivos. Quarto, a autossabotagem e a procrastinação elas são aliadas fortíssimas da resistência. Uma das coisas que ele fala e que é uma realidade, a pessoa nunca diz eu não vou fazer. Ela sempre pensa amanhã eu vou fazer. Ou no melhor momento, quando eu estiver com as situações ou a situação mais favorável, agora não é o momento de eu fazer isso. E tudo que valer a pena, tudo que realmente é importante, a gente precisa priorizar, colocar naquela nossa lista de importância. Então, se é importante, eu vou arrumar tempo, eu vou me determinar, eu vou me comprometer a fazer o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Quinto, a vitimização. E como eu falei anteriormente, a vitimização, ela nos distrai do nosso objetivo. E qual que é o maior perigo em relação à vitimização? É porque ela coloca no outro, nas circunstâncias, na situação, o poder de fazer ou não fazer o que precisa ser feito. Então, sempre que a gente se coloca num local, a gente está diante do nosso objetivo, seja qual for, porque a gente não tem só um objetivo em uma determinada área. Cada área da nossa vida, é natural que nós tenhamos objetivos. Então, quando a gente pensa nesse objetivo, no caso de algo que a gente quer muito, que a gente se planejou para fazer, mas que vira e mexe, patina, e não consegue chegar lá. O que a gente tem que pensar? O que me afasta desse objetivo? Será que, nesse momento, o que me afasta? Eu consigo enumerar situações, circunstâncias externas? Porque, se eu faço isso, eu corro sério risco de estar indo para a vitimização. Então, é muito importante a gente entender, ter essa clareza em relação à resistência, para que a gente consiga enfrentá-la. Só que, algo muito importante dentro disso, a gente entender que a resistência, ela pertence. Essa é uma visão sistêmica. A gente tem que enfrentá-la, sim. A gente tem que olhar para ela de uma forma que ela não pode prevalecer em relação ao nosso dia-a-dia, em relação às nossas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, ela pertence. Por que ela pertence? Porque ela nos forja para nós alcançarmos o nosso objetivo. Como eu falei no início, tudo que é muito fácil, a gente não encontra resistência nenhuma para alcançar. O que realmente vale a pena é que exige esse esforço. E, nesse esforço, que a gente se expõe, que a gente erra, que a gente falha, que a gente, muitas vezes, tem que humildecer. A gente tem que rever a nossa postura perante a vida, perante as nossas escolhas. Tem que, muitas vezes, voltar a algumas casas para poder entender por que não está fluindo as coisas como tem que fluir e assumir a responsabilidade que nos cabe para vencer a resistência. Para finalizar, algo muito importante que também o Steven Prestidge, ele coloca aqui no livro e que eu acho que tem que falar, é a respeito do profissionalismo. a diferença do profissional e do amador. Muitas vezes, nós não alcançamos determinado objetivo porque nós temos um olhar apaixonado de amador. É aquele olhar que, quando vem muita motivação, aquela inspiração, aí pronto. A pessoa, ela se debruça sobre o seu objetivo e fica horas e horas e horas trabalhando em cima dele. Só que, ela tem que ter uma visão e uma postura profissional. É fazer até conseguir. é ter a perseverança de continuar. Independente de estar dia de sol, dia de chuva, se está frio, se está quente, se as circunstâncias são favoráveis ou não, é fazer até dar certo. Então, sempre que uma dificuldade se interpõe entre nós e o nosso objetivo, é importante a gente sempre buscar como é que está a minha postura em relação a isso. Será que eu estou sendo profissional ou amador? Isso faz toda a diferença. Tem muitas reflexões, realmente que valem a pena a gente ficar e passar um tempo associando ao nosso dia a dia, associando às nossas escolhas, aos nossos objetivos. Por isso, te convido mais uma vez para você, caso você queira se aprofundar um pouco mais, clica no link na descrição do vídeo para entrar no grupo do Telegram, porque lá tem muito mais reflexões a respeito de como vencer a resistência. Não apenas essas reflexões, mas também o link do livro, caso você se interesse, também aqui na descrição do vídeo. E você, fala para mim, como é que você lida com a resistência? Ela tem te paralisado ou você tem conseguido enfrentar ela? E caso você queira que eu aprofunde um pouco mais algum desses pontos que eu trouxe nesse café, comenta para mim aqui também. Um beijo, até o próximo café.